O incêndio que destruiu totalmente as dependências da Rádio Comunitária FM de Presidente Médes foi registrado pela Polícia Militar. Jair Santos, o diretor da rádio, conta em detalhes como percebeu o início do incêndio. O mesmo estava na recepção da rádio quando viu os focos de incêndio. Por volta de 14 horas e 30 minutos, mais ou menos, do nada, quando eu vi o fogo, já estava lastrado dentro da emissora, nos quatro cantos da emissora. A parte elétrica da emissora pegou fogo entre o forro e a brasilite, em cima do teto. E nada eu pude fazer. Quando eu vi, a emissora toda já estava em chamas, em chama. Aí eu me desesperei com a situação, desespero de um chefe, ver uma empresa se acabando ali, eu fui para a mangueira de água. Fui para o balde de água e comecei a jogar água. Aí meus vizinhos já chegaram também para me ajudar, colegas, amigos, passando de frente à emissora. E começou também a me ajudar, jogando água com balde, com mangueira também. Mas o incêndio alastrou muito rápido, né? Aí eu, naquele desespero, consegui salvar a minha carteira de documento, habilitação, e meu celular uma menina conseguiu pegar para mim, porque senão eu tinha perdido todos os meus documentos pessoais, celular, enfim. Mas graças a Deus eu consegui salvar, né? Aí eu pedi para a menina acionar a polícia militar de presidente Médici, Sograti aí, grato, né? O sargento Cavalcante com sua equipe, compareceu muito rápido na sede, acionou o corpo de bombeiros da cidade de Jiparaná, e também o caminhão-pipa da prefeitura municipal de presidente Médici, também estiveram no local. A polícia militar foi quem chegou primeiro no local. O corpo de bombeiros de Jiparaná foi acionado, e também o serviço de caminhão-pipa da cidade de presidente Médici. Mas, infelizmente, o fogo já havia consumido totalmente o prédio da rádio comunitária. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.